Agora eu vou me divertir muitíssimo na companhia desse sobrevivente da psicodelia, que eu amo de paixão, que já me acompanharam naquele documentário quando éramos príncipes, que passou pela Globosat, e no lançamento da biografia que fizeram de mim num pocket show, que foi uma verdadeira viagem no tempo. Com toda certeza, eles influenciados pelo rock obscuro, dos anos 60, como eu fui, do garage punk, a psicodelia. Enfim, adoro esses meninos, eu estou pretendendo que eles venham aqui seguramente há mais de um ano, e hoje eles estão me dando esse mega presente de aniversário. RACIXINZ! 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 Vou dizer uma coisa, do fundo do meu coração, vocês me vingaram, na época que quebraram esse disco, na época que esses discos lá do B, que ninguém ouviu e que eu nunca cantei na minha vida, o que vai acontecer hoje aqui, só vocês para me levarem a esse tipo de insanidade, já que eu não canto mais, mas quando quebraram e disseram que eu estava jogando o dinheiro da gravadora no lixo, com um som que ninguém entendia, os dirigentes da gravadora dizendo ah, isso não pode estar acontecendo com a gente, e vocês hoje me devolvem a juventude, me vingam, me fazem sentir mais vivo, com 71 anos e com essa escola musical rock and roll e psicodélica, com toda certeza. Tem uma música que eles sabem todo do meu repertório, os racistins sabem tudo, e é verdade, há anos eu quero trazer eles aqui. E uma canção que eu fiz, eu sou aviador, todo mundo sabe disso, e eu estava num dia voando, olhei lá para baixo, achei tudo tão pequeno, tão insignificante, sabe, as misérias humanas, a pequenez, a egolatria, as bobagens todas de nós, seres humanos, somos às vezes guindados a fazer, eu digo, puxa vida, eu estou com minha vida aqui em suspense nessa máquina voadora, e resolvi fazer esta maluquice, uma música para o meu avião, chamada A Máquina Voadora. Só eles sabem tocar, e eu jamais cantei isso publicamente em televisão, e é a primeira vez. Se eu me lembrar da letra, tudo bem. Racho X e Tio Rony. Racho X e Tio Rony. Vagado, em pleno ar, vou voar, vou voar. Em meu brilhante passado de prata, vou navegar, Pega as vozes soltas, leve para o alto, toda a minha vida, eu aeroflano, eu aeroflano, eu aeroflano. Em pleno ar, vou voar, vou voar, vou voar. Em meu brilhante passado de prata, eu vou navegar, pelas ruas soltas, leve para o alto, toda a minha vida, eu aeroflano. Em meu brilhante passado de prata, eu vou navegar, pelas ruas soltas, leve para o alto, toda a minha vida, eu aeroflano. Eu aeroflano, eu aeroflano. Eu aeroflano, eu aeroflano. Ei, vingança! Vingança! Ai, ai, ai. Luiz, vou conversar contigo. Ah, vou conversar contigo, Luiz, que eu te falei, né? Gosto do teu nome muito. Essa primeira música, a Máquina Voadora, tem essa ligação de afetividade comigo, porque, enfim, tem uma frase que eu comia aqui cantando, que era, eu vejo os homens de cima em cena, entre a música de um motor, pulei isso aí. Vou vagar e quando eu estava vagando. Bom, Luiz, vocês, os achuxins, que eu adoro, do fundo do meu coração, vocês sabem disso, e que lutei tão bravamente para que vocês estivessem comigo, e hoje vocês estão, vocês reuniram especificamente, hoje se reuniram para cantar comigo. O que vocês tiveram na cabeça de pegar o repertório do tio de vocês e levar isso como um mainstream na vida? Tio Rony, é o seguinte, essa história já é meio antiga, né? Teve esse último convite que a gente fez, documentário e tal, mas a gente já gosta de Rony Vão há muito tempo atrás. Aliás, antes de Máquina Voadora, a gente já tocava espelho quebrado com os achins há muito tempo. E assim, o gosto pela música dos anos 60, acho que cada um teve aqui dos pais, e aí no meio dos discos, Rony Vão e Roberto Carlos. Mas você sabe de uma coisa, Luiz, na verdade, o que vocês tocam é o que eu nunca cantei, é o que todo mundo agredia, é o que todo mundo criticava na época, que ninguém entendia nada. Espelhos Quebrados, por exemplo, eu vou fazer uma confissão para você, é a minha música predileta de todo o meu repertório. Eu tinha um sonho, eu queria fazer uma tela de Salvador Dalí, ou uma tela de René Magritte, em música. Uma coisa absolutamente surreal, que nada fosse ligado com absolutamente nada. A lógica paradoxal, que era, na verdade, o tema de toda a psicodelia. Eu me juntei com o maestro Damiano Cozzella, num estúdio, ele levou um quarteto duplo de cordas, de uma orquestra filarmônica. A gente tocou isso, imagina os caras com cellos e fagotes e oboei, clarones. E, de repente, vocês fazem igual, mas de uma forma bem mais up to date, bem mais moderna. Se fosse bom para vocês, eu nunca cantei essa música e eu sei que vocês sabem decor e salteado qualquer uma do meu repertório. Eu nunca cantei essa música, juro, nunca cantei essa música, em lugar nenhum. Se vocês pudessem tocar ou me ajudar, eu ia adorar. Seria um presente de aniversário, Espelhos Quebrados. Nós quebramos Espelhos. Então, sinta-se felicitado. Espelhos Quebrados, nunca na minha vida cantei. Olha que coisa boa. Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Vem me dizer se a cadeira vai morrer De tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você O amarelo fica azul Os habitantes vão no sul Sinto a vela se apagando Os marcianos vêm chegando Vem sem saber Se a cadeira vai morrer De tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Mas o incenso é nacional Vem me dizer se a cadeira vai morrer De tédio, sozinha, sem você Morrer de tédio, sozinha, sem você O amarelo fica azul E os habitantes vão no sul 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 Porque o timbre é igual daquela época Eu tenho vinil de vocês Então aquele timbre, aquelas coisas O som O bom e velho Farfisa Sabe, essas histórias todas O Rickenbacker está aqui Ali uma tele Que coisa que a gente não vê Há muito tempo, né E me devolve a juventude Obrigado Do fundo do meu coração Foi um presentão esse Obrigado Preciso entregar um presente Um presente? Dos rachinchins Mas presente Tantos presentes hoje Ah, Ulisses Pelo amor de Deus Obrigado, meu irmão Obrigado Dá um beijo Parabéns, hein Obrigado, querido Saúde E o resto você corre atrás Eu estou correndo até agora Obrigado, obrigado Olha, vocês me deram um grande presente Pode ter certeza disso Obrigado, viu, querido Obrigado, obrigado Rachinchins Que vão voltar inúmeras vezes Nesse programa Se Deus quiser